Programa TVK, um oferecimento, Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Iubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. O Dr. Fernando Russo, médico urologista, fala sobre câncer de próstata, sífilis que cresce na cidade de Sorocaba pela ausência do uso do preservativo. Esse e outros temas você assiste agora aqui no TVK. Eu recebo no TVK desta semana o médico urologista Dr. Fernando Russo e a preocupação com a saúde do homem é uma constante na sociedade brasileira e na sociedade moderna. O homem passa a ter um olhar mais cuidadoso com a saúde. A mulher sempre procurou o seu ginecologista, a mulher sempre tem uma tradição de ter um cuidado maior com a saúde. Mas agora os homens, não só sob o aspecto estético, mas a saúde passa a ter um foco mais importante, um foco mais pontual. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo novamente no nosso TVK. E nós estamos chegando agora no momento, numa semana de saúde, da saúde do homem. O que preocupa mais, não só como urologista, mas também como médico, como alguém que cuida de saúde pública? O que está preocupando, o que mais a gente pode destacar que o senhor tem encontrado nessa prática profissional? Obrigado, Kiko, pelo convite. Nós estamos chegando realmente mais uma semana da saúde do homem, que calha com a semana do aniversário das comemorações do aniversário da cidade de Sorocaba. E a gente é uma marca porque são cinco anos, exatos cinco anos, Sorocaba saia na frente. Em se preocupar, coisa que depois virou lei, do dia 15 de julho, que não só em Sorocaba como em outros municípios você tem. Vira nacional, né? Exatamente. Sorocaba teve a vanguarda desse movimento. Isso. E a gente fica muito contente porque hoje o foco principal, o nosso medo principal, que era alertar o homem que ele pode ter um câncer na próstata, que é um órgão exclusivo do sexo masculino, e que ele é silencioso, ou seja, ele não dá sintoma nenhum na sua fase possível de tratamento, e que você precisava ir ao médico se cuidar e fazer o exame tão temido, foi atingido. Ele só chegava antigamente quando ele já tinha um problema instalado, né? Às vezes com uma dificuldade de cura, muitas vezes. Isso. E o objetivo foi atingido, né? E hoje os homens vão espontaneamente, independente de pressão ou não. O senhor me confidenciava e a gente falava, nossa, nós tivemos no ano passado o novembro azul, né? Para a gente tratar o câncer de próstata. E aí o senhor até falou que recentemente o senhor tem um caso de um paciente com 41 anos. É bastante cedo. É uma incidência mais rara do que o comum nos homens com incidência de problemas na próstata. Mas também outras coisas lhe preocupam. Um crescimento absurdo de diagnósticos de sífilis. O que nos mostra também uma tendência de sexo sem camisinha, sem preservativo. E quais são as outras coisas? E daí nós vamos detalhar caso a caso. Eu ia pedir para o senhor primeiro detalhar essa história e essa possibilidade do problema da próstata com pessoas mais jovens. E quais seriam esses sintomas? O que a gente pode observar? Isso é um caso de exceção mesmo, né? Kiko, na realidade foi um... O paciente foi um cardiologista, fez os seus exames laboratoriais. Por acaso foi incluído o PSA, que é o exame de sangue da próstata. Da próstata. Havia uma alteração atípica. Fomos acompanhando até o momento que achamos que tínhamos que indicar a biópsia. E para nossa surpresa, com o toque normal, você teve um caso, uma lesão pré-maligna na realidade, mas que denota uma surpresa. Isso na literatura é difícil, né? A gente precisa até estudar mais isso porque são raríssimos casos no mundo que isso pode acontecer. Aí eu pergunto ao senhor, dá para tratar lesão pré-cancerígena como tratamento de câncer? É a dificuldade que o urologista tem? É uma cirurgia na retirada de próstata que pode, não só o problema da impotência, mas também o problema da incontinência urinária? Quais são as intercorrências? E como proceder numa situação como essa? Ou quando alguém, infelizmente, tem uma situação como essa, quais são os resultados, de maneira geral, dessas cirurgias? É, a lesão, essas lesões pré-malignas de próstata, elas têm uma característica peculiar, né? É uma lesão pré-maligna que significa que ela realmente pode evoluir para, né? E daí você fica num dilema, né? Puxa, o que fazer? Eu estou com uma lesão, com uma célula potencialmente maligna, e o que eu faço? É, obviamente, qualquer ser humano em sã consciência, é, vamos resolver e vamos arrancar, vamos fazer o paralelo com o câncer de mama, que ficou consagrado, com o caso da atriz da Angelina Jolie, né? É potencial tiro, certo? Exatamente, tinha a avaliação, a predisposição genética. Mas com a evolução da prótese, hoje você sai sem isso. Exatamente, exatamente. Sem nenhum trauma, né? Sem nenhum tipo de lesão estética funcional, sim, até, né? Mas não é o caso dela, até pela... Não, em relação à amamentação mesmo, né? Que já está numa fase que ela não está preocupada com isso. E mesmo que tivesse, para isso tem solução. Em relação à próstata, é completamente diferente. A próstata, ela faz parte do trato urinário. Ela está entre a bexiga e o início da uretra no pênis. Na hora que você retira esse órgão, você está retirando uma estrutura única do trato urinário inferior. E você vai fazer uma junção dessa uretra, que tinha a próstata antes, com a bexiga. Logo, você tem alterações significativas na amicção, tá certo? 100% se perde? Alguma coisa você tem, Kiko. Não, não. 100% a medicina não é uma ciência exata, né? Mas você pode ter uma incontinência, mas ela pode ser parcial. Você pode ter uma incontinência, você pode ter uma incontinência parcial. Você pode ficar absolutamente... Sem controle. Com controle. Você pode ficar totalmente incontinente, parcialmente incontinente ou com controle. Ou com controle. Depende de muitos fatores. Depende de idade, depende de cirurgias prévias, patologias de comorbidades associadas. Bom, mas é melhor uma decisão entre morrer ou fazer uma cirurgia. Tem paciente que prefere até, lamentavelmente, enfrentar porque acha que aquilo vai o mutilar numa limitação que ele não deseja ter, prefere não viver. Sim, ele tem... É uma polêmica. Quando você já tem o diagnóstico do câncer de próstata, fica mais fácil você optar por qual tipo de tratamento você vai fazer. Cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, observar... Riscos deles, né? São riscos que você... Corro o risco de ter metástase e a doença continuar, mas não quero extrair a próstata, vou fazer químico. E o paciente é senhor da sua saúde. Agora, nesse caso específico que você tem uma lesão pré-maligna, mas que você ainda não tem o diagnóstico, é complicado, porque nós não podemos fazer uma cirurgia tão mutilante, né, num paciente que efetivamente não tem doença. Até porque se conhece muito pouco, diferente do câncer de mama, inclusive que a própria biópsia que fez esse diagnóstico expõe a próstata e essas células pré-malignas ao nosso sistema imune e nosso sistema imune pode até passar a reconhecer essa célula e ir lá e matar. Matar. Ou seja, o paciente pode ficar curado de uma pré-lesão pela própria biópsia. Então, os estudos diferentes do da mama ainda tem muito no que chegar em relação à conduta nesses casos tão difíceis e tão raros. Pergunta ao senhor, não dá para mentir e os nossos companheiros, os quarentões, nem sempre tem a coragem de ver a público, de falar. Quer dizer, depois dos 40 anos, tecnicamente você vai urinar sempre, parece que sobrou um pouquinho da bexiga, parece que perdeu a pressão. Período da manhã, a hora que você vai urinar, alguma dificuldade, um pouco mais lento a saída dessa urina. Esses são sintomas que, independente do exame do PSA e daquele cheio de preconceito que é o toque retal, quer dizer, já é uma maneira de o paciente, do homem observar de que ele deve procurar o urologista, ele deve procurar o seu médico, o sistema de saúde para avaliar o que está acontecendo. Seriam bons sinais? Não, é exatamente isso. Eu costumo falar que a gente envelhece, não envelhece, só por fora. Muito fácil, verruga, cai cabelo, o cabelo fica branco. Você estica aqui, arruma a lipida, mais vento. Isso, isso é fácil, mas os órgãos também envelhecem. E existem doenças que são típicas, ou condições, que são típicas de determinada fase que você está vivendo. Em especial em uma sociedade que a taxa de natalidade está caindo e a de mortalidade também. Estamos vivendo mais tempo, né? Sim, um nenenzinho, por exemplo, é normal ter dor de garganta, dor de ouvido, né? Aquela loucura, daí chega numa hora que você não tem mais. Saudades dessas doenças. Isso, então é fácil de tratar, né? E a hora que você vai evoluindo com o tempo, os órgãos internos, entre eles bexiga e próstata, também começam a sofrer o desgaste do tempo. Entre outras coisas que a próstata faz, é exatamente isso que você falou. Dificuldade, ou queda na força do jato urinário, sensação que a bexiga não esvazia completamente. E esses, sem dúvida, são sinal de alerta. Não é sinal de câncer, tá, Kiko? Sim. Isso é importante frisar. O câncer, ele não dá sintoma nenhum. É para mostrar que a idade está chegando e tem que cuidar. Só isso, é o sinal. É a natureza falando, olha, vai se cuidar. Estou aqui, a partir de agora, serei seu companheiro. Ter sensibilidade. Pergunta, senhor, então vamos chegar numa situação radical, câncer detectado, quimioterapia, o procedimento seguro e decisão, sugestão do médico, dos protocolos possíveis e da decisão do paciente, numa situação comum, de comum acordo, de assumir essas responsabilidades. Tem que tirar a próstata. A hipotência acontece. Isso pode ser resolvido com a prótese peniana? É um procedimento que faz uso para que o homem não sinta que isso seja o fim da atividade sexual que faz parte do contexto da vida humana? Claro, em relação à potência, que é talvez a mais temida, não a continência, né? É a mais fácil de tratar a princípio. Porque, vamos lá, se a gente está querendo fazer um diagnóstico precoce, e eu fizer um diagnóstico precoce, e eu tiver o tumor somente em um lóbulo, né? Vamos dividir de maneira bem simples a próstata, tem o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo, né? Se tiver só de um lado, eu posso fazer uma cirurgia mais conservadora, tirando, que o nervo da ereção, são dois, e eles passam grudados na próstata. Esse é o problema da potência, né? Se eu tiver uma lesão localizada, eu vou fazer uma lesão mais radical do lado daquela lóbulo acometido, com a margem de segurança retirando aquele nervo, mas o outro eu preservo. Então, eu já tenho uma condição excelente de ter a minha relação sexual. Se eu tenho que fazer a cirurgia mais radical, eu ainda tenho as possibilidades do atorreflexo, das medicações, e, em pior das hipóteses, nós temos a prótese peniana, entendeu, Kiko? Então, assim, a impotência tem que fazer. A impotência social pode até ter a situação dos remédios, orais, violão, injeção. Então, assim, a potência em si não é um problema que a gente classifica como não tem solução. Hoje tem solução. Pelo contrário, é claro que tem solução. Então, isso não deve ser, não pode ser, o motivo para o paciente simplesmente esquecer que pode existir um problema muito grave que pode levar a vida. Mito ou verdade? Eu sempre faço essa pergunta para o senhor quando vem ao programa, nós vamos entrar para o próximo bloco, quero falar de sífilis, daquilo que nós estamos encontrando no universo, e especialmente a questão da falta do uso do preservativo. Não se incentiva ao sexo, mas se ele acontece, que se aconteça de maneira segura e consciente. Mas é mito ou verdade? Nós já estamos falando de prótese. Existe possibilidade de crescimento peniano, de aumentar o pênis? Existem muitas pessoas sendo mutiladas por técnicas que não estão regulamentadas pela Organização Mundial de Saúde ou da própria Organização Mundial de Urologia, enfim, o setor específico. Pergunta ao senhor, mito ou verdade? Pode-se aumentar o pênis? Existe alguma técnica segura nesse sentido? Mito absoluto. Isso é até um crime, porque o estágio atual da arte médica não contempla nenhum procedimento cirúrgico ou qualquer outro tipo de procedimento invasivo que você possa ter alongamento da haste peniana. Isso fica dentro do folclore e de todos os sonhos que existem dentro do falo. A potência ligada ao tamanho do falo. Exatamente, do falo masculino. O que, de certa forma, pouca importância tem diante do prazer que pode ser gerado em função. Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa preocupante. Você que é da imprensa, os órgãos de mídia... É importante nós abordarmos essa questão, porque jovens podem... E vocês estão acompanhando cada vez mais problemas. Sim, sim. Parece cada vez mais frequente complicações... De tentativas mal sucedidas. Isso, tentativas mal sucedidas. Então, isso preocupa, né? Porque as pessoas, a gente está evoluindo tanto no conhecimento, a gente tem tanta riqueza de informação, informação imediata, internet, telefone celular e tudo o que você pode... E nem sempre com qualidade. Tem que ter filtro e julgamento. Isso, e as pessoas não julgam o que estão lendo, né? Bom, estamos com o doutor Fernando Russo, que é urologista, também médico da rede pública municipal daqui da cidade de Sorocaba. Uma figura muito articulada, um grande médico e um grande colaborador aqui da TV Interativa, do jornal e rádio Ipanema. Nós vamos abordar a questão das questões hormonais em função da questão da próstata, na consequência disso. Falar um pouco mais da ausência do uso da camisinha entre jovens e até pacientes de mais idade que hoje voltaram a ter a vida sexual ativa em função das medicações, que resolveram o problema de ereção. Enfim, a vida sexual das pessoas, ela não para com a idade ou com a terceira idade. Ela se adapta e ela tem, obviamente, características de cada momento. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o IPA TV, aqui pela sua Interativa TV. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipes de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanze, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elisabeth Exclusive, além de louças e metais roca e selite e banheiras jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, Unicom. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes, Rua João Wagner Vey, 880 Jardim América, 3032-0347. No TVK agora, a presença do jornalista Urbano Martins, a Crônica da Semana, esta semana falando sobre o Mês dos Pais. Urbano Martins, agora no nosso TVK. O Dia dos Pais já passou, mas eu resolvi falar deles. Aliás, Dia dos Pais, comercialmente falando, está bem fraquinho, né? Chega a perder até, coitadinho, para os coelhinhos da Páscoa. Até porque para o comércio, o principal data é o Natal e também o Dia das Mães. Mas, brincadeiras à parte, pai é para ser lembrado todos os dias. Assim como a mãe, assim como o Natal é importante. Então, eu vou falar de você, pai. Pai que sai todos os dias pela manhã para trabalhar, para ganhar o sustento. Pai que sofre ao ver, muitas vezes, um filho drogado. Pai que luta, vendo a barbaridade da corrupção no Brasil. Pai que é lipendiado na sua aposentadoria, que trabalhou por tantos anos e agora recebe porcaria nenhuma. Pai que também, muitas vezes, é mãe. Você, pai. E todos os pais, até mesmo aqueles, pais homossexuais, porque não, que têm e cuidam de seus filhos. Portanto, vocês, pais, de todas as raças e crenças, o meu abraço, vocês merecem. O médico urologista Dr. Fernando Russo é o meu convidado desta semana no TVK, esclarecendo o importante tema sobre a saúde do homem. Dr. Fernando, nós falávamos que, além da próstata, que era o foco inicial, que Sorocaba sai na vanguarda deste tema, aliás, parabéns a todo o conjunto de saúde do município, que, na figura dos seus médicos e seus gestores, tiveram essa coragem e seriedade em realizar essa tarefa. E vocês, médicos, funcionários da prefeitura, têm realmente que merecer as nossas homenagens e reconhecimento. Mas, além da próstata, o senhor me alega que o diagnóstico comum, semanal na rede pública, é da sífilis. Por que, Dr. Fernando? Porque, infelizmente, o preservativo, a camisinha, parece que virou uma peça de museu. As pessoas simplesmente não sabem que ela existe. Não é possível, porque a recrudescência de doenças sexualmente transmissíveis está num nível tamanho que, antes a gente falava preocupado, hoje virou uma coisa corriqueira. a sífilis, que acho que o primeiro diagnóstico que eu fiz de sífilis tem uns 9, 10 anos. Porque você não via mais. Porque o simples uso do preservativo já elimina o risco. Vou fazer uma pergunta ao senhor. Se o indivíduo tiver sífilis, vamos imaginar que na penetração ele use o preservativo. Mas no sexo oral, não. Ele pode pegar sífilis ainda assim? Ou a gonorréia? A gonorréia, certamente. Porque a gonorréia pode, o gonococo ou... Ela saliva. Isso. E ele fica armazenado na amígdala, né? Então você tem amidalites que não resolvem com o tratamento habitual justamente porque não é o estreptococo ou a bactéria mais comum numa amidalite. E sim, não é um gonococo, né? Ou uma bactéria que não era pra estar lá. Que se resolve, obviamente, com o uso de antibiótico adequado. Mas, enquanto isso, o paciente também está transmitindo. Está transmitindo sem saber. Sem saber. A sífilis já é um pouco... Não é impossível, né? Mas é um pouco mais difícil porque o paciente com sífilis ele é transmissor quando ele possui a lesão. Tá. Né? E num sexo oral... É de se esperar que quando você veja uma coisa... Uma lesão você não tem nenhum símbolo para isso. Exatamente, né? Mas possível é. Seja numa situação de consciência de droga ou de... Exatamente, de alteração de nível de consciência. Obviamente que a abertura... Ou até de visão mesmo, né? A abertura para o sexo e para a promiscuidade, ela existe em função, inclusive, da própria droga legalizada, né? O álcool, né? E aí eu pergunto, idade desses pacientes? Em média, são os pacientes jovens, né? Acho que a gente tem que dividir basicamente assim. Os pacientes que viram pessoas morrer de AIDS na década de 80, no começo da década de 90, né? E os pacientes que não viram. Então os pacientes mais jovens, quando a gente está falando de paciente abaixo de 35 anos, abaixo de 30, né? Quanto menos a gente for considerando essa idade, são os mais infectados. E também os pacientes mais idosos aí, aí por outras questões, né? De falta de costume, né? Então, Fernando, para a gente ir caminhando, lamentavelmente, para o final, algumas questões são importantes. A gente observa o culto ao corpo, né? Aos fisiculturistas e, na verdade, há muito uso hoje de hormônios, hormônios do crescimento, de utilização de aumento do nível de testosterona nos homens em função da idade, da queda deste hormônio. Qual é o conflito disto tudo com o trato urológico, com a potência do homem? A gente sabe casos de muitas pessoas que fazem uso desse tipo de anabolizante e pós esse ciclo acabam tendo um nível de impotência, uma sensação de impotência enorme. Como corrigir isso? É, a reposição hormonal masculina, principalmente, ele ainda está engatinhando, né? Porque, na medicina, a gente precisa de estudo e precisa de observação. Casos clínicos em quantidade. Isso. O que acontece em determinada situação ao longo dos anos. Eu acho que, hoje, a doença androgênica do envelhecimento masculino, da ENE, ela gira em torno de 5%, 8%, no máximo 10% em alguns casos, e ela ainda é idiopática. O que é idiopática? Eu não sei porque eu, você ou qualquer homem, por algum motivo, a partir de uma determinada idade, começa a ter uma diminuição da produção da testosterona. E os estudos estão encaminhando. Perda de força, envelhecimento. Perda muscular, irritabilidade, etc. E a gente vai avançar muito nas próximas décadas, porque a medicina, graças a Deus, avança muito rápido. É que nós vamos ficar velhinho, chato, né? É, é. Doutor Fernando. Agora, em relação ao autocuidado do físico, isso é fantástico. Sim, sim. Porque isso, a vaidade, nesse sentido, é saúde, né, Kiko? Porque, principalmente, você deixar de ser sedentário. Esse é o fator principal de preservar as artérias. Preservando as artérias, você preserva a sua vida. Claro. Baixa pressão, diabetes controlada para quem tem. Tudo, né, isso. O sedentarismo hoje, exatamente, o sedentarismo hoje é considerado um fator de risco até maior que os outros associados. E a correção do sedentarismo corrige todos os outros, né? O que não pode é extrapolar entre uma atitude pró-ativa em relação ao cuidado do corpo e você fazer o seu corpo uma farmácia. Isso tem que ficar na medida exata. Para encerrar, essa questão, existe a impotência em função da ausência de hormônios? Sim. Ou pós-ciclos, ou pela própria idade? Existe possibilidade de correção desses... Porque, assim, homem com falta de dinheiro, né, com problema de saúde, ou problema, ou seja, saúde no aspecto hormonal ou emocional, não vai conseguir ter uma relação sexual de qualidade. Então, precisa ver... É difícil saber qual desses fatores você está levando para a tua relação. É, porque, assim, o ato sexual é um ato extremamente complexo, né? Que ele envolve motivação, estado de espírito, hormônio, condição física, clínica, né? Então, qual o fator está pesando mais na balança ou não, ele tem que ser estudado. Por isso que nós não estamos fazendo propaganda do médico, né? Mas sexo... Propaganda da saúde, né? Exato. Propaganda da saúde. O sexo na vida de uma pessoa, na vida de um casal... É fundamental. Exatamente. Para todos os aspectos. Então, se a gente não tratar isso como um cuidado de saúde, você vai ter consequências em todas as suas atividades, né? Então, Fernando, muito esclarecedora a sua participação no nosso TVK, aqui na TV Interativa. Em breve, voltamos para falar mais sobre saúde do homem. Nós temos agora, em novembro, o Novembro Azul, né? A gente volta a abordar essa questão da análise da próstata, da ausência do preconceito, tanto no exame de toque retal, que é importante, além do exame de sangue, o PSA específico, o exame de sangue da próstata. Enfim, a gente conta com a sua colaboração e agradece muito a sua participação. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Muito bem. Esse doutor Fernando Russo, que participa com a gente desse TVK, dando muito esclarecimento sobre a saúde do homem. Aliás, você pode, na página do Facebook da TV Interativa, também, a qualquer horário, ter esse conteúdo para você ver o horário que quiser. Enfim, a gente vai estar sempre alimentando o nosso telespectador de todos os conteúdos da Interativa TV, também, no Facebook, em breve, no nosso site. Agora, Juliana Moraes, você me pediu, eu viajei, fui para a China. Olha, gravei vídeo de feira na China, da muralha da China, depois fui à Grécia. Nós temos muitas coisas legais para estar mostrando para vocês no final do nosso TVK. E eu queria que você colaborasse com os seus vídeos. Pode ser vídeo de aniversário da sua casa, uma declaração de amor à sua esposa, uma viagem aqui mesmo no Brasil. Não importa a viagem e a distância, mas a alegria que você vai poder dividir com a gente aqui na Interativa TV. Uma reclamação, enfim, mande o seu vídeo para o nosso TVK. Nós temos aqui no vídeo o endereço qual você deve nos enviar. Será um grande prazer você compartilhar as suas alegrias com a gente aqui no TVK. Nós voltamos no próximo programa, agradecendo muito o doutor Fernando Russo. E, se Deus quiser, aqui estaremos no TVK. Então, vocês, Míkonos, como eu falo aqui, tem muito pouca gente, bonita, uma vista maravilhosa. Vem ver o ponto do sol, o ponto, o presente, o que dá para a atenção, o ar aberto, aqui, as ilhas regregas, em função desta maraconda, no extremo da ilha, de uma de tantas ilhas, que são as ilhas gregas. E aí você vê o sol, o sol, o mar azul, 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 o mar azul. Vale a pena, no Míkonos, em Portugal, na Grécia, verão. Nós temos um vento constante, embora a temperatura é muito alta, o vento ameniza essas ilhas. E, obviamente, o mar azul, vale a pena. Eu vou mostrar novamente para você o mar, ao fundo, todos os lados, na ponta da ilha de Míkonos, na Grécia. E aqui, atrás, o marol. Ele está quebrado, tá? Mas ele servia para a identificação dos navegadores. Aqui, hoje, existem outros equipamentos de navegação. Ele está aqui, como um ponto turístico. Pouca gente aqui, nesse momento, final de tarde, não tem ninguém nesse ponto sol. Os dois estão aqui, contemplando essa maravilha da natureza. Olha, realmente fantástico. Eu quero mostrar novamente para vocês, olha o mar azul, olha que sol lindo, já dando um brilho diferente na água. Olha lá, o Gabriel está lá na ponta, fazendo a sua oração. Realmente um lugar maravilhoso. Grécia, canto de viagem. Em se preocupar, coisa que depois virou lei, né, do dia 15 de julho, que não só em Sorocaba, como em outros municípios você tem. O Brasil é nacional, né? Exatamente. Teve a vanguarda desse movimento, né? Isso. E a gente fica muito contente, porque hoje, o foco principal, o nosso medo principal, que era alertar o homem que ele pode ter um câncer na próstata, que é um órgão exclusivo do sexo masculino, e que ele é silencioso. Ou seja, ele não dá sintoma nenhum na sua fase possível de tratamento. E que você precisava ir ao médico, se cuidar e fazer o exame tão temido, foi atingido. Ele só chegava antigamente quando ele já tinha um problema instalado, né? Sim, sim. Às vezes com uma dificuldade de cura, muitas vezes. Isso. E o objetivo foi atingido, né? E hoje os homens vão espontaneamente, independente de pressão ou não. O senhor me confidenciava, e a gente falava, nossa, nós tivemos no ano passado o novembro azul, né? Para a gente tratar o câncer de próstata. E aí o senhor até falou que, recentemente, o senhor tem um caso de um paciente com 41 anos. É bastante cedo. É uma incidência mais rara do que o comum nos homens com incidência de problemas na próstata. Mas também outras coisas lhe preocupam. Um crescimento absurdo de diagnósticos de sífilis. O que nos mostra também uma tendência de sexo sem camisinha, sem preservativo. E quais são as outras coisas? E daí nós vamos detalhar caso a caso. Eu ia pedir para o senhor primeiro detalhar essa história e essa possibilidade do problema da próstata com pessoas mais jovens. E quais seriam esses sintomas, o que a gente pode observar? Isso é um caso de exceção mesmo, né? Na realidade, o paciente foi um cardiologista, fez os seus exames laboratoriais. Por acaso, foi incluído o PSA, que é o exame de sangue da próstata. Da próstata. Havia uma alteração atípica. Fomos acompanhando até o momento que achamos que tínhamos que indicar a biópsia. E, para a nossa surpresa, com o toque normal, você teve um caso, uma lesão pré-maligna, na realidade, mas que denota uma surpresa. Isso na literatura é difícil, né? A gente precisa até estudar mais isso, porque são raríssimos casos no mundo que isso pode acontecer. Aí eu pergunto ao senhor, dá para tratar lesão pré-cancerígena como tratamento de câncer? É a dificuldade que o urologista tem? É uma cirurgia na retirada de próstata que pode, não só o problema da impotência, mas também o problema da incontinência urinária? Quais são as intercorrências? E como proceder numa situação como essa? Ou quando alguém, infelizmente, tem uma situação como essa? Quais são os resultados, de maneira geral, dessas cirurgias? É. A lesão, essas lesões pré-malignas de próstata, elas têm uma característica peculiar, né? É uma lesão pré-maligna, que significa que ela realmente pode evoluir para, né? E daí você fica num dilema, né? A mulher sempre procurou o seu ginecologista, a mulher sempre tem uma tradição de ter um cuidado maior com a saúde. Mas agora, os homens, não só sob o aspecto estético, mas a saúde passa a ter um foco mais importante, um foco mais pontual. Então, Fernando, é um prazer tê-lo novamente no nosso TVK. E nós estamos chegando agora num momento, numa semana de saúde, da saúde do homem. O que preocupa mais, não só como urologista, mas também como médico, como alguém que cuida de saúde pública? O que está preocupando? O que mais a gente pode destacar que o senhor tem encontrado nessa prática profissional? Obrigado, Kiko, pelo convite. Nós estamos chegando realmente mais uma semana da saúde do homem, que calha com a semana do aniversário das comemorações do aniversário da cidade de Sorocaba. E a gente é uma marca porque são cinco anos, né? Exatos cinco anos, Sorocaba saía na frente. Programa TVK. Um oferecimento. Aluxi Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Eleg Ambientes. Estela Iubi Banqueteria. Ateliê Ângela Guimarães. Morarte. Doutor Fernando Russo, médico urologista, fala sobre câncer de próstata, sífilis que cresce na cidade de Sorocaba pela ausência do uso do preservativo. Esse e outros temas você assiste agora aqui no TVK. Percebo no TVK desta semana o médico urologista, doutor Fernando Russo, e a preocupação com a saúde do homem é uma constante na sociedade brasileira e na sociedade moderna, né? O homem passa a ter um olhar mais cuidadoso com a saúde.